A segunda confirmada da noite foi a Kerlin, ela também foi confirmada pela Adriane Galisteu ao vivo ontem como a nova participante do elenco de A Fazenda deste ano. Influenciadora digital, modelo, Kerlin foi a primeira participante eliminada do BBB21, gente. Ela foi a primeira eliminada, coitada, foi a primeira a deixar lá a edição, com 83% dos votos. Mas de lá para cá, ela acumulou vários fãs e muitos admiradores, que inclusive pediram a participação dela no reality rural aqui da Record TV. Por ter sido a primeira participante a deixar o BBB21, a Kerlin ficou conhecida também por um bordão, a pobre da Ker. Ah, esse bordão todo mundo viu aí nas redes sociais. E uma comparação também com a personagem do filme As Branquelas, que vocês viram na imagem anterior. A Fez também tem uma ideia de unir esses memes e transformar em um vídeo de divulgação da confirmação dela nesta edição de A Fazenda. Ela faz o marketing dela, vejam só. Mais um dia difícil para a nossa primeira eliminada. Sério? Isso de novo? Ah, não. Mas o que quero, Wilson, eu não esperava que o destino reservaria uma surpresa para você. Siga as pistas. Ker, Ker, calma, não joga, Ker. Não joga, não. Eu te avisei, Ker. Agora, o nosso VTT vai encontrar as pistas. Obrigado, Eleni. Ai, com calma. É, eu acho que o nosso detetive encontrou alguma coisa. É a pobre da Ker. Se isso é ser a pobre da Ker. Se prepara. Segura meu poodle, Fazenda. Tô chegando. Tchau. 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 Tchau.